Música De acordo com os últimos dados divulgados pelo Departamento Interestadual de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos de EES Fortaleza e região metropolitana possuem cerca de 261 mil desempregados Os dados são referentes ao período de julho do ano passado Para combater esse número, foi assinado na manhã deste dia 20 de fevereiro A liberação de recursos para a criação do polo industrial químico de Guaiúba Significa a geração de quase 2 mil empregos diretos nesse segmento Significa dinamizar a economia no momento importante aqui Juntamente com o prefeito, juntamente com as lideranças, deputado Gorete, deputados estaduais aqui presentes A gente vem dar essa autorização dos investimentos do estado Que representarão quase 100 milhões de investimentos por parte das empresas E um dos principais articuladores deste projeto foi a deputada federal Gorete Pereira Eu faço um trabalho muito em cima de emprego e renda Nós conseguimos muitas indústrias para o Horizonte, muitas para Maracanau Todos os municípios que eu represento E eu abracei com toda ênfase, você viu o que o governador falou Que ele não teve nem um minuto de paz comigo realmente no pé dele Mas eu fico muito satisfeita porque com certeza Guaiúba e os municípios aqui perto Vai ser resolvido o seu problema para que eles não precisem ir para tão longe deixando suas famílias aqui Eu acho que é uma questão de cidadania O governo do estado deve investir 10 milhões de reais através da Agência de Desenvolvimento do Ceará E das Secretarias do Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura Já o setor privado irá arcar com 95 milhões de reais Além deste projeto, a deputada federal Gorete Pereira também buscou novos investimentos para os municípios cearenses Entre eles Maracanau, como direcionamento de 112 milhões de reais Através de emendas junto ao DENOX para a perfuração de 3.520 novos poços Que irão ajudar no combate à seca em todo o estado Porque uma das preocupações nossas é a parte de recursos hídricos para o Ceará Uma das coisas era a transfusão do São Francisco Que já vai ser licitada agora dia 3 de março Porque o eixo norte tinha sido abandonado pela Mendes Júnior E o mais é a quantidade de recursos que se botou também para revitalizar o DENOX E é isso que nós fizemos Colocamos uma emenda em positiva Para que a gente pudesse dar essa alavancagem no DENOX junto com os deputados federais Outra bandeira levantada pela deputada é a melhoria no atendimento em hospitais públicos Principalmente para criança e mulher Ao lado do prefeito de Maracanau firmo Camursa Gorete Pereira participou de reuniões no Ministério da Saúde Visando atender demandas como custeio e construção de novas unidades hospitalares para os maracanauenses Porque não adianta postos de saúde sem equipamento Então ele está equipando de Maracanau e de muitos outros municípios Mas dia 8 de março ele vai dar uma vantagem muito grande em relação a isso E a gente esteve mostrando a necessidade cada vez mais de Maracanau Atrair tanto emenda de deputados como de senador Isso mostra também em todos os níveis de investimentos passados Mostra que Maracanau sempre é um município que procura honrar o seu compromisso com o governo federal Procura alocar de forma direta, de forma transparente esse recurso e fomentar esse crescimento da cidade A gente esteve mostrando o seu compromisso com o governo federal A gente esteve mostrando o seu patrimônio que procura a gente E aí